Nós nos colocamos aqui como instrumento e funcionários e trabalhadores do povo do Estado de Goiás para representá-los à frente de um governo, prestando conta daquilo que o governo gasta e dando transparência aos gastos públicos do nosso Estado de Goiás. Eu preciso de Wilder, é um senador preparado, sério, que trabalha para trazer recursos para cada município e para o Estado de Goiás. Com a experiência que eu adquiri nesses seis anos, eu posso garantir o povo goiano. Eu não vou decepcionar nenhum de vocês.